Música Se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E sim, eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, porque né, voltam as aulas e aí prova, mas o importante agora é que eu voltei a fazer vídeos. Bem alta, perna juntinha, vai andando devagar, 1, 2, 3, 4, chica a perna, ritmo que eu tô contando, 8, 1, 2, 3, 4, chica a perna, 3, 3, 4, chica a perna, 1, 2, 3, 4, chica a perna. 1, 2, 3, 4, chica a perna, 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 1, 2, 3, 4, chica a perna Um, dois, três, quatro, um, seis, sete, montamento a ajuda. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, sete, tarefe. Um, dois, três, quatro Do lado agora Começa com a perna esquerda para chutar com a direita Todo mundo chutando do mesmo lado Prepara o outro Para lá que vai chutar Chuta E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, vamos, três, quatro, cinco, seis, sete Fica a perna Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Chuta Um, dois, três, direto Dois, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dobrando o joelho Prepara E chuta Um, dois, três, quatro, cinco, seis O braço vai junto Corre, um, dois, três, quatro, cinco, seis Sobe mais, Elisa Um, dois, chuta a perna ali em cima Um, dois, três, sete, oito E chuta Um, dois, três, quatro, cinco Peraí, 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 peraí Apera e volta Vai, 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 vai E volta Chuta E volta Para E chuta e postura E chuta e postura Tem que tirar o olho, tá? Já Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Tira o olho, pé no chão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Peraí, direita Tiro Tiro Postura Postura Bruna Tocou a perna Tiro Tiro, postura, vai, troca, tiro, postura, vai, troca, tiro, postura, vai, troca, senta, tiro, postura, para, giro, postura, preparou, giro, postura, preparou, giro, postura, preparou, tira, braço para o lado e anda. 1, 2, 3, preparou, gira, gira, andou, 1, 2, 3, preparou, gira, gira, andou, 1, 2, 3, gira para cá. 1, 2, 3, start. 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 1, 2, salto Postura, postura no final do mundo Preparou 1, 2, salto Abre essa perna, gente, com o meu espacado lá Prepara Espacado 1, 2, salto Mais um, prepara E 1, 2, salto Postura Abraço no final do mundo Preparou E fecha, 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 salto Postura Salto Está aí andando, todo mundo De novo 1, 2, salto 1, 2, salto E fecha, 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 salto Postura muda, tem que esticar no braço Primeira para cá Agora, fecha, 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 salto Repare Preparou Ultra E fecha, 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 salto alu Esticar no braço vai bom, prepara e chassê, chassê, tapa, tapa, costura coloque o lado do seu coitinho e o cabelo olha 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 olá olha E aí 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 Vamos lá. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Braço. Estira. Fiqueira. Não está balançando assim não. Barriga mole. Estira. Sua perna. Tente avançar. Fiqueira. 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 Volta. Segura, Elisa. Fiqueira. Fiqueira. Segura. Fiqueira. 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 Música Música Vamos lá. 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 Me mostra. Vamos lá. 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 Vamos lá.